A escravidão dos desejos é impressionante como toda e qualquer coisa nos escraviza nessa modernidade. É uma coisa que me deixa um pouco perplexo, no sentido de como as coisas sensoriais, materiais, a nossa convivência em sociedade, o nosso relacionamento com pessoas, faz com que nós desenvolvamos desejos por ter, por adquirir, por possuir. Raríssimos casos onde homens e mulheres suplantam tais desejos, vencem tais desejos. Deixa eu ter um comentário fixado, Instagram e Telegram, sigam lá, pois posto conteúdo de qualidade edificante todo dia, e é importante que vocês acompanhem lá. Então, por que nós somos escravos desses desejos? E principalmente por que esses desejos agem tão poderosamente de forma negativa na nossa vida? É uma questão muito complexa. Como eu disse, são poucas as pessoas que conseguem de fato se libertar dessas amarras sensoriais, do ato de desejar coisas, pessoas, relações, enfim, isso é muito complicado. Porque eu sempre digo, a raiz do desejo é o sofrimento. Dou até o meu próprio exemplo, a minha espera pela moto que eu recentemente adquiri. E eu como sou um homem que observo muito a mim mesmo, as minhas emoções, os meus pensamentos, eu percebi como eu fiquei perturbado nessa espera, nessa busca por um bem material. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa minimalista e não tenho muitos desejos nesse sentido na minha vida. E, sabe, essa espera, essa ansiedade, esse desassossego que me gerou com a vinda, com a espera e com o recebimento dessa motocicleta. Muitos podem dizer, ah, Viking, isso é extremamente normal. Mas é uma normalidade ruim, não? Não falo só em relação a isso que me ocorreu agora, mas em tudo na vida. Todos vocês aí têm alguma coisa nesse sentido que escraviza vocês. E o engraçado, sentei na moto, peguei pra dar um passeio, cara, realmente é incrível, é muito bacana e tudo, sabe? Mas eu vejo que as pessoas, elas superestimam os bens materiais, às vezes superestimam as experiências a tal ponto que me parecem um culto a tal coisa. A dependência da matéria, a dependência das coisas e pessoas é tão visceral em muita gente que as pessoas acabam cultuando essas coisas e donatrando a tal ponto. E eu vejo que por mais que seja uma experiência magnífica, por mais que seja uma experiência de liberdade muito boa, é o ato de ter uma boa moto, o ato de você poder passear por aí, esfriar a cabeça, né? Pois a moto, principalmente, ela é uma das melhores formas de você estar presente, sentir a presença, o presente momento, o agora, o poder do agora. Minha concepção, existem coisas muito melhores. Principalmente quando você está num momento contemplativo, num lugar adequado, respirando profundamente e dentro da tua alma nada te prende, nada te algema, nada te escraviza. No sentido de você não ter preocupação, preocupações, nessas questões materiais que você tende a alcançar, essa ansiedade por ter coisas, adquirir coisas, isso é muito ruim. Como eu disse no início desse vídeo, a raiz do desejo é sofrimento. Por isso que as grandes religiões, elas trabalham na questão de nós vencermos o desejo. Quanto menos desejarmos, menos sofreremos. Mas é impressionante como tudo nessa vida coopera para que tenhamos e desenvolvemos desejos por coisas e pessoas. Essa é a escravidão. Essa é a realidade da nossa escravidão, moderna e atemporal. Que nós venhamos a desenvolver dia após dia esse entendimento e venhamos a simplificar a nossa vida. Quanto mais refletirmos, quanto mais meditarmos, quanto mais respirarmos, quanto mais contato com a natureza e as coisas simples da vida, mas nós iremos observar que temos poucas necessidades. E tais práticas é aquilo que eu chamo de desenvolver o desapego. A criatura só consegue de fato atingir a paz plena, felicidade de vida quando ela atinge esse desapego. Por mais que algumas coisas venham a atrair sua atenção, esse desejo de ter, de possuir, ela não irá se perder em demasia no sentido de se algemar nessas questões. Então esse é o segredo até as pessoas mais desenvolvidas, até as pessoas mais espiritualizadas às vezes caem nessa mazela, nessa escravidão, nessa dor de cabeça, nessa dor mental e espiritual do ato de desejar. Não são coisas, são pessoas, relacionamentos, coisa que o valha. na questão de relacionamento, ao meu ver, é atualmente, principalmente, um dos piores sofrimentos que tem. Principalmente devido à questão degenerada das relações modernas, onde você não tem segurança de descansar na pessoa escolhida para a relação, no sentido de confiança, de realmente ter uma despreocupação em face dessa pessoa. Despreocupação no sentido de má fé, traição, coisas do tipo. Até as pessoas mais nobres e refinadas para uma relação, unicórnios, tanto homem quanto mulher, por mais que não venham a desenvolver esse sentimento de preocupação, existirá no meio disso todas as questões que envolvem um relacionamento. pois não se é mais uma pessoa, mas duas que se tornaram uma pessoa, uma só carne. E, quando isso acontece, existem todas as questões que permeiam tal relação. Principalmente para as pessoas mais carentes e apegadas emocionalmente, sem inteligência emocional, que transformam o parceiro a parceira de verdadeiros deuses. Trágico. Em suma é isso. A verdadeira satisfação existencial, o prazer de estar vivo está em cada vez mais minorarmos o desejo. Desejar coisas, pessoas, querer se apegar, querer prender, querer para si tais questões. Para você que deseja mais disciplina, eu, meu amigo monge moderno, Igor, do Desenvolvimento Alfa, montamos o maior treinamento de disciplina da internet. principalmente para você que não consegue desapegar das coisas, está demasiadamente escravizado por tudo que te serve, impedindo você de atingir uma melhor qualidade de vida, ter mais dinheiro, desenvolver os seus sonhos, os seus projetos, a sua ambição em conseguir uma vida melhor. autodisciplina de aço, comentário fixado. E também para você que quer apenas ler a obra que deu origem a esse enorme treinamento, que é muito mais diferenciado e muito mais completo que o livro, mas também tem o livro O Poder da Autodisciplina, que é a base desse treinamento, dos princípios, a mentalidade e as crenças necessárias para que você nasça de novo, para que você principalmente se livre de toda essa escravidão de deserto. Stay hard!